Um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama, e foi esse amor. Impressionante! Bruna Carla visitou Alan em hospital com crianças internadas e menino surpreendeu ao ouvir a cantora gospel louvando ali. O registro foi feito por Maria Vitória, mãe do menino Benício, e o vídeo foi muito compartilhado nas redes sociais. Benício começou a ficar muito sonolento, e que eu comecei a ver que ele estava dormindo de manhã, de tarde, à noite, uma criança muito feliz, muito alegre, e foi realmente de duas semanas pra cá que começou esse processo com ele, que foi a questão da sonolência, né? Estava aumentando essa partezinha aqui, ó, da cabeça dele. Aqui, estava aumentando. Ela, mãezinha, espera um pouquinho que eu vou ter que ele chamar um outro médico, que deu um negocinho na tomografia do Benício. Mas já tem 5 centímetros, já é um estágio, né, está bem grande, um tumor de 5 centímetros, e que ele estava numa, num quadro de hidrocefalia, que no caso, o tumor, né, estava causando nele um quadro de hidrocefalia, e por isso que a cabecinha dele estava aumentando. Aquilo ali foi um choque, o choque do choque. Não é a primeira vez que Bruna Carla evangeliza em hospitais. Há vários registros da cantora na internet. Era em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei quando, quando eu chorar, vou me chorar. Mesmo antes de nascer o sol, teus olhos me veem, me aconselhais de novo, até o entardecer. E quando vem a noite... Bruna Carla segue usando suas redes sociais, louvando, cantando, orando e pregando a palavra de Deus. Muitas vezes, de forma impactante, a cantora vem trazendo a palavra de uma forma simples, mas muito vibrante, tocando e alcançando a muitos, e evangelizando através da internet. A porta do céu não é larga. Ah, não é... Que evangelho é esse? Eu queria entender de onde as pessoas estão tirando isso. Que a porta... A porta é larga. Vamos lá, galera. Todo mundo, ó. Faz o que você quiser. Olha, vive como você quiser. Se você falar que Jesus é legal, tá tudo certo. Não! Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus não é um coleguinha, ele é o nosso rei dos reis, é o nosso melhor amigo, sim. Mas precisamos ter temor, pessoal, em nome de Jesus, temor. Uma vida com Deus, uma vida de renúncias, uma vida de busca, de santidade. A palavra diz aquele que é santo. Santifique-se mais ainda. Em 2022, Bruna Carla passou por uma experiência que foi uma verdadeira turbulência em sua vida pessoal, quando foi acusada por sua madrasta de dar esmolas para seu pai sobreviver. Em outro episódio, Bruna participou do podcast Positivamente, onde uma declaração de sua conduta pessoal viralizou nas redes sociais com grande polêmica novamente. Mas, ao contrário de tudo isso, Bruna segue a sua vida evangelizando pelas redes, em suas ministrações e também em visitas a hospitais. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e a sua opinião aqui nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo o nosso conteúdo. Internautas associaram o caso com um possível milagre, já que o bebê, que luta contra um câncer, não respondia nem mesmo a mãe. Então, ao ouvir o louvor da cantora Góspel, abriu os olhos pela primeira vez. Vejam! Um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. E foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração. Que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti. E nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crer. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus e ele me diz, Não temas, pois o Senhor é contigo. Obrigada por nos acompanhar. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Música 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 Música